Bom dia! Boa segunda-feira para vocês! E aí, preparados para mais uma semana de vídeo-aula? E é a nossa última semana antes das nossas atividades avaliativas. Então, hoje, em português, a gente vai estudar de algo que a gente já viu e é somente um reforço para vocês. É a questão do tempo verbal e a interpretação textual. O tempo verbal, como a gente já falou no nosso vídeo, não tem a ver com o tempo, sol ou chuva. Tem a ver com a questão do presente, passado ou futuro. Lembra? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. A gente vai analisar algo de textos e frases e vocês vão ter que analisar se o verbo está no tempo. Correto! Lembra do verbo? Tudo aquilo que é ação, estado ou fenômeno da natureza? Então, a gente tem que analisar se esse verbo está de acordo com o tempo. Se está no passado, se está no futuro, se está no presente. Se está na primeira pessoa do singular, segunda ou terceira. Como assim? Vamos lembrar? Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles. Lembram disso? Então, é baseado nisso que a gente vai fazer a nossa aula de hoje. E lá na página 58, começa falando sobre as festas juninas. Juninas vêm do mês de junho. E por que que isso, por que que essa festa, ela é comemorada em junho e às vezes até em julho, né? Então, vocês vão ler esse texto, vão falando da origem, da tradição que isso surgiu, da onde isso surgiu. E vão responder a página 60 sobre interpretação textual. Todas essas perguntas da página 60, da 1 até a 5, tem a ver com o texto. Então, vocês têm que ler o texto com atenção para poder responder, para poder interpretar. E lá na página 61, ele vai começar a falar sobre a questão do verbo. O verbo está no presente? Está no passado? Vocês vão reparar isso. E aí, na questão 6, também vai continuar. Vai ter frases e as frases vão ter verbo. E aí, vai perguntar. O verbo está no presente? Passado? Futuro? E vocês vão responder baseado no tempo. Vocês sabem ver o que é presente, o que é passado, o que é futuro, né? Vocês já sabem, vocês já aprenderam. Então, a prof nem vai falar aqui. Vamos lá que eu confio em vocês, vocês sabem o que estão fazendo. E se tiverem dúvida, manda um ato para a prof, que a prof explica também. E aí, na página 62, vocês vão responder conforme o verbo. O verbo na pessoa correta e no tempo verbal correto. Então, cada espacinho ali condiz a um verbo que vocês vão colocar da maneira correta. E na página 63 até a página 65, vai voltar no assunto do cordel. Para vocês relembrar a estrutura do cordel, que ele é feito em estrofes e em versos. E ele tem rima. Vocês vão ler com atenção esse cordel. Um passeio em cordel pelos contos de fada. Ele é bem legal. Vai falar sobre os contos de fada. Então, vocês vão ler ele. Mas ele vai estar com uma estrofe a menos. Porque vocês vão criar essa estrofe. Vocês podem seguir o passo a passo da páginas 64 e 65 para criar a última estrofe desse cordel. Eu espero que vocês usem a imaginação de vocês. Coloquem a cabecinha para trabalhar e façam uma estrofe linda. E já estou curiosa para ver a estrofe que vocês vão produzir. Para nossa aula de português, hoje era isso. Um beijão para vocês. Boa semana. Boa semana de estudos. E até amanhã. E até amanhã.